naquele debate sobre intolerância religiosa, sobre aquelas questões, foi muito boa, muito boa mesmo. Gostei da participação de vocês naquela aula. E a gente vai concluir hoje o assunto referente ao segundo bimestre. Certo? Então, para concluir, falta só a gente terminar as atividades lá, aquelas que eu sempre falo, que eu sempre resolvo com vocês, que é a parte do praticando. Então, peguem um livro aí na página 669. Página Parte do praticando. Então, vamos lá. Então, a primeira questão aí. As reformas religiosas protestante e católica indicaram simbolicamente a vitória da quaresma sobre o carnaval. Pois, vamos lá, eu vou ler as alternativas, depois vocês me dizem aí. Apontavam a nova ordem social apoiada no projeto de eliminação da miséria. da implantação da tolerância, da afirmação e da afirmação dos valores burgueses. B, acentuavam o caráter do reerguimento moral, oriundo das críticas ao mundanismo do clero católico e as desordens sociais decorrentes das disputas teológicas, do medo do diabo e das atitudes místicas que rompiam com os procedimentos hierárquicos da igreja católica. praticavam a repressão à cultura popular, proibindo qualquer manifestação cultural que pudesse ridicularizar a igreja e introduziam o carnaval no calendário oficial da vida civil. Reproduziam, letra D agora, reproduziam o novo pensamento religioso, mais aberto para as reivindicações sociais, preocupado com a formação dos estados estamentais e letra E reivindicavam um modo de vida contemplativa no qual o exame de consciência e o livre-arbítrio adquiriam um lugar central na formação da vocação religiosa. C. Quando eu fui responder, eu fiquei em dúvida em duas. Duas, não. Na verdade... B e C? Três, né? A C, A B e A. A D e A. Eu já consegui como é? Eliminar, né? Ou... Não tinha tanta... Tanta... É... Tinha erros mais grosseiros, porque na D, ó... Reproduziam o novo pensamento religioso, mais aberto para reivindicações sociais. Tá errado. Nem a pau. Né? Letra E. Reivindicavam um modo de vida contemplativo na qual o exame de consciência e o livre-arbítrio adquiriram um lugar central na formação da vocação religiosa. Também errado, tá? Então, não na vocação. Então, vamos analisar a A, B e a C, né? Que foram as que, aparentemente, né? Estavam um pouco mais perto do que a pergunta que é. Então, letra A. Apontavam a nova ordem social apoiada no projeto de eliminação da miséria. Aí, isso que tá errado. O resto tá certo. A implantação da tolerância tá errada, mas quando ele fala afirmação dos valores burgueses, é correto. Certo? Então, a A está errada. B. Acentuavam o caráter de reerguimento moral oriundo das críticas ao mundanismo do clero católico. Até aí, correto. Lembra que é justamente a Reforma Protestante vai criticar a venda de indulgências, a simonia, todas aquelas práticas mercadológicas da Igreja Católica. Vamos continuar. e as desordens sociais decorrentes das disputas teológicas. Ou seja, o que seriam desordens sociais? Das revoltas, das separações, das rebeliões que houveram em virtude dessas disputas teológicas. Isso ocorreu? Sim. Ocorre. A Inglaterra se afasta do catolicismo. Vários reinados alemães, germânicos, eles se separam também da Igreja Católica. Então, também está é correto. Do medo do diabo e das atitudes místicas que rompiam com os procedimentos hierárquicos da Igreja Católica. Correto. Medo do diabo, medo do desconhecido é uma coisa gigantesca e que é apregoada tanto que a ideia de inferno, na verdade, ela surge a partir dos chamados doutores da Igreja, porque a palavra e tal, o inferno, não existe na Bíblia. Então, foi atribuído depois e tal, enfim. O que existe é o tártaro, mais parecido lá. Isso. Uhum. Seria o mais parecido, né? Aí a letra C. Praticavam repressão à cultura popular. Correto. Proibindo qualquer manifestação cultural que pudesse ridicularizar a Igreja, introduziam o Carnaval no calendário oficial da vida civil. Na verdade, quem introduz o Carnaval não é a Igreja Católica. O Carnaval é introduzido pela sociedade civil, certo? porque o Carnaval e aí quem é principalmente católico sabe disso, que ele ocorre 40 dias, né? Depois do Carnaval aí tem a quaresma, né? Que é o período de 40 dias e tal, que você tem para refletir e tal, sobre essas coisas todas. Então, era como se fosse tipo, ah, eu vou tocar o terror, depois eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Então, era mais ou menos isso. Então, por isso que a correta é a letra B. A letra C tem esse pequeno errinho aí, certo? Mas foi uma das que eu fiquei também em dúvida. Por isso que eu sempre digo, meu irmão, quando vocês forem responder, tem que ter muita atenção. Antes de responder aqui com vocês, eu sempre dou uma lida duas, três vezes para poder ter certeza do que vai dar resposta correta. porque às vezes, é eventualmente, já aconteceu algumas vezes, do livro está incorreto, né? Então, mesmo o meu tendo o gabarito, mas eu sempre leio com muita atenção porque já aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu do gabarito errado. Vamos para dois. O senhor acredita, então, insistiu o inquisidor, que não se saiba qual a melhor lei menor que o respondeu. Senhor, eu penso que cada um acha que sua fé seja a melhor, mas não se sabe qual é a melhor, mas porque meu avô, meu pai e os meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa seja a melhor fé. o livro Queijo e os Vermes de Carlos Gainsbourg. O texto apresenta o diálogo de um inquisidor com um homem chamado Menóquio, processado em 1599 pelo Santo Ofício. A posição de Menóquio indica letra A, percepção da variedade de crenças passíveis de serem consideradas pela Igreja Católica como heréticas, b, uma crítica à incapacidade da Igreja Católica de combater e eliminar suas dissidências internas, c, o interesse de conhecer outras religiões e formas de culto, atitude estimulada à época pela Igreja Católica, letra D, um apoio às iniciativas reformistas dos protestantes que defendiam a completa liberdade de opção religiosa, e letra E, uma perspectiva ateísta baseada na sua experiência familiar. Então, tem duas que a gente tem como eliminar, mais uma vez. A D e a E. A D, que ele fala de liberdade religiosa, que isso não existia, e letra E, que ele fala perspectiva ateísta. E a C também, desde quando a Igreja Católica estimulava. Exatamente, conhecer outras religiões. Então, fica aí a A e a B, que foram as que eu fiquei em dúvida. Então, vamos lá. Vamos releir o que é que tem dizendo. O senhor acredita, então, ou seja, está perguntando se o cara lá é católico, que não se saiba qual é a melhor lei, ou seja, qual é a melhor religião, e ele responde, senhor, eu penso que cada um acha que sua fé seja a melhor. Mas não se sabe qual é a melhor. Mas porque meu avô, meu pai e os meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa seja a melhor fé. Certo? Então, letra A, uma percepção da variedade de crenças passíveis de serem consideradas pela igreja católica como heréticas. E letra B, uma crítica à incapacidade da igreja católica de combater e eliminar suas dissidências internas. E aí, essa, a letra A, ela está quase correta. Tá? Mas qual é o erro quando ele fala de serem consideradas como heréticas? É só por conta disso. E por que a letra B, ela está correta? Então, assim, lembra que as reformas protestantes, elas foram aumentando e elas foram se desenvolvendo, principalmente a partir do século XVI. E a igreja católica acabou criando a inquisição, recriando, na verdade, porque ela tinha vigorado durante a Idade Média, para combater aqueles ideais religiosos contrários ao que era o que eles defendiam. Então, como que a gente pode observar no texto, a gente consegue perceber que Menóquio tinha acesso aos outros créditos religiosos, mas permanecia fiel ao cristianismo, principalmente por questões culturais, já que sua família era cristã. Então, você tinha os cristãos, você tinha os católicos, você tinha os protestantes, você tinha os judeus, então, ele tinha conhecimento, mas, por uma questão cultural, ele acabava continuando ali. e, portanto, cadê a letra B? 3. No século XVI, com a ocorrência da reforma e da contra-reforma, católicos e protestantes, apesar de manterem o tronco comum do cristianismo, certo? Então, todos são considerados cristãos, passam a divergir quanto às práticas e às explicações de suas crenças. Por isso, tá? Que eles não são considerados heréticos, porque eles são cristãos. Considerando as divergências, conclui-se que, em relação e a hierarquia religiosa, letra A, os católicos aceitaram o poder temporal dos reis, constituindo uma relação de submissão da igreja em relação ao Estado. Os luteranos aceitaram a relação direta entre Deus e o fiel por meio da oração, sem dispensar a figura de um religioso. C, os católicos negavam a autoridade dos clérigos, indignados com o privilégio que eles tinham como intérpretes das escrituras. D, os calvinistas conservavam o ritual litúrgico determinado por Roma, mantendo o culto aos santos e à Virgem Maria. E, letra E, os luteranos aboliram o sacramento do batismo e da Eucaristia, rompendo o coordenamento proposto pelo cristianismo. É. letra E. Então, eu fiquei em dúvida cadê na letra C e na letra B. Vamos analisar as outras. Letra E. Os luteranos aboliram os sacramentos do batismo e da Eucaristia, rompendo o coordenamento. Batismo e Eucaristia, eles persistiram, na verdade, em todas as outras correntes do cristianismo. Certo? Então, por isso que essa aí está equivocada. D. Os calvinistas conservaram o ritual litúrgico determinado por Roma, mantendo o culto aos santos e à Virgem Maria. Não, eles se separam disso. C. os católicos negavam a autoridade dos clérigos indignados com o privilégio que eles tinham como intérpretes das escrituras. Então, cadê? Deixa eu reler aqui. Agora me vê a dúvida de novo. nas alternativas. É isso mesmo. Então, sim, é isso mesmo. Então, ele, ele vai, ele corre até a letra C. Eu tive que reler aqui para entender. Então, porque as outras estavam erradas. Esse cara, mas sobra a letra C. Porque a Hades, eles aceitam o poder temporal dos reis constituindo a relação de submissão da igreja ao Estado. Não, a igreja católica não se submete ao Estado. Certo? O Papa, ele tinha poder temporal e poder espiritual. Letra B. Os luteranos aceitaram a relação direta entre Deus e o fiel por meio da oração sem dispensar a figura do religioso. Não, eles dispensam. Eles dizem que a Bíblia é de livre interpretação. E C, que é a correta, os católicos negavam a autoridade dos clérigos, indignados com o privilégio que eles tinham como intérpretes das escrituras. Então, o seguinte, a crítica que eles têm aí é porque as vertentes protestantes, o luteranismo e o calvinismo, eles deixavam, eles permitiam que qualquer pessoa pudesse ler e interpretar a Bíblia da sua maneira, sem se submeter a um clérigo. então eles começam a criticar isso. Portanto, a letra C. 4. Deixa eu ver aqui só. Aí já está terminando, só vai até a 6. 4. A reforma, a despeito de sua hostilidade à magia, estimularam o espírito de profecia. A abolição dos intermediários entre os homens e a divindade, que é justamente o que a gente discutiu anteriormente, bem como a ênfase na consciência individual, deixavam Deus falar diretamente com seus eleitos. era obrigação destes tornar conhecida sua mensagem. E Deus não fazia acepção de pessoas, preferia falar com John Knox do que a sua rainha, Maria Stuart, da Escócia. O próprio Knox agradeceu a Deus ter lhe dado o dom de profetizar, que assim estabelecia que ele era um homem de boa-fé. Na Inglaterra, as décadas revolucionárias deram ampla difusão ao que praticamente constituía uma profissão nova, a do profeta, quer na qualidade de intérprete dos astros ou dos mitos populares tradicionais ou ainda da Bíblia. Então, vamos ler as alternativas. O texto se refere ao ambiente político e religioso da Inglaterra no século XVII. A respeito a esse respeito é correto afirmar. A insatisfação popular na Inglaterra era decorrente da perspectiva protestante de manter os sacerdotes como intermediários entre Deus e os homens. B, os revolucionários baseavam-se em princípios estritamente racionais e científicos em uma nítida ruptura com as crenças e o profetismo da época. C, apesar de todas as disputas religiosas do século XVI e XVII, os monarcas ingleses mantiveram-se neutros, o que permitiu a preservação da monarquia. Letra D, para os revolucionários ingleses, Deus considerava apenas os parlamentares como pessoas aptas a transmitir a doutrina e indicar os caminhos da salvação. E, letra E, a movimentação revolucionária esteve vinculada aos conflitos religiosos decorrentes da chamada reforma protestante iniciada no século XVI. Tem alguns que a gente tem como excluir, inclusive baseado no texto. Na verdade, boa parte das alternativas. Primeira, a letra A, insatisfação popular na Inglaterra era decorrente da perspectiva protestante de manter os sacerdotes como intermediários. não. No próprio texto ele diz que não existe essa necessidade de um intermediário entre os homens e Deus. Certo? Então, é uma conexão direta. Inclusive, eles têm o direito, eles podem ler a Bíblia. Letra B. Os revolucionários basearam-se em princípios estritamente racionais e científicos em uma nítida ruptura com as crenças e o profetismo da época. Não, o próprio texto fala da exaltação aos profetas. Então, letra B também é errada. Letra C. Apesar de todas as disputas religiosas, os monarcas ingleses mantiveram-se neutros, o que permitiu a preservação da monarquia. Errado. Século XVI a gente tem o Henrique VIII, se metendo na religião e a partir daí com o ato de supremacia fez com que o rei, o rei, o dirigente, o monarca da Inglaterra, ele passasse a ser o líder da igreja anglicana. Também está errada. Letra D. Os revolucionários ingleses, para os revolucionários ingleses, Deus considerava apenas os parlamentares como pessoas aptas a transmitir a doutrina e indicar os comunistas da salvação. Também não. Qualquer pessoa pode ler. Então, portanto, nos sobra a letra E. A movimentação revolucionária esteve vinculada aos conflitos religiosos decorrentes da chamada reforma protestante iniciada no século XVI. Quinta questão. O processo de reformas religiosas teve início no século XVI e suas causas podem ser exceto. Então, cuidado aí, tá? Essa aí está pedindo a incorreta, ou seja, algo que não está vinculada com as reformas religiosas. Letra A. a venda de indulgências incentivadas pelos protestantes que aliavam sua época religiosa ao espírito do capitalismo que nascia. Letra B. A mudança na visão de mundo como consequência do pensamento renascentista. C. A presença de padres mal preparados intelectualmente que provocavam a insatisfação dos fiéis. E letra D. A insatisfação da burguesia diante da condenação do catolicismo para o lucro e os juros. Essa está mais fácil. então vamos analisar. Letra A. A venda de indulgências incentivada pelos protestantes já está errada. Pelo contrário, uma das maiores críticas que os protestantes têm é justamente a venda de indulgências. Certo? Então aí já mataria essa questão. E aí ele continuou. Que aliavam sua época religiosa ao espírito do capitalismo que nascia. Então esse final aí eles aliavam-se em sua época religiosa ao espírito do capitalismo. Tanto que Weber fala sobre isso. A.B. A mudança da visão de mundo como consequência do pensamento renascentista. correto? A gente tem ali nesse período um surgimento, uma eclosão do movimento renascentista e que vai influenciar também na reforma religiosa. C. C. A presença de padres mal preparados intelectualmente que provocavam a insatisfação dos fiéis. Correto. Então nós tínhamos um baixo clero ali que era pouquíssimo preparado que gerava essa insatisfação. A letra E. Insatisfação da burguesia diante da condenação do catolicismo para o lucro de urus. Correto. É justamente uma das coisas que vai estimular o rompimento da burguesia, aquela classe que estava nascendo, se desenvolvendo ali naquele período em relação à Igreja Católica. E vamos para a sexta. Espera aí um pouquinho, pessoal. Desculpa. Para recusar a autoridade papal, Henrique VIII usou o parlamento. Ele sabia que sem apoio dos nobres, da pequena nobreza rural e dos comerciantes, não poderia modificar as práticas religiosas. Foi o parlamento reunido que acatou a ideia do monarca de que o papo era o chefe de uma potência estrangeira, interferindo nos assuntos da Inglaterra. O fragmento do texto está relacionado com a aprovação do ato de supremacia, que determinou que o rei passaria a ser o chefe da Igreja Inglesa. B. Decretação da Guerra das Duas Rosas, que acabou somente com a prisão do Papa, após a vitória das forças anglicanas. C. Implementação do divórcio, que permitiu a anulação do casamento em Henrique VIII com Elizabeth I. de submissão do poder do rei às leis aprovadas no parlamento, princípio que foi estabelecido pela Carta Magna. E letra E. A paz de Augsburgo, que estabelecia a religião do país, passaria a ser a do rei ou do príncipe que estivesse governando a Inglaterra na ocasião. Então, tá bem? Estou mexendo sem querer. Espera aí. Letra A. A aprovação do ato de supremacia que determinou que o rei passaria a ser o chefe da igreja inglesa. Correto. É justamente isso que se estabelece. Como eu falei para vocês, o chefe da igreja anglicana é o monarca inglês. A Guerra das Dossauras acabou somente com a prisão do Papa. Errado. e após a vitória das forças anglicanas. Errado também. Quem vence, na verdade, a Guerra das Duas Rosas são os franceses. Letra C. Implantação do divórcio que permitiu a anulação do casamento de Henrique VIII com Elizabeth I. Na verdade, Elizabeth I era filha de Henrique VIII. Filha dele com Catarina de Aragão. Então, também está errada aí. Submissão do poder do rei às leis aprovadas no parlamento a princípio estabelecido pela Carta Magna. Essa alternativa está correta? Tá, mas ela não tem vinculação com o enunciado. E letra E. A paz de Augsburgo que estabelecia que a religião do país passaria a ser do rei ou do príncipe que estivesse governando a Inglaterra na ocasião. também errado também é errado porque se estabelece aí, se estabeleceu na verdade a Igreja Anglicana como essa religião oficial do da Inglaterra. Certo? Então, com isso nós concluímos esse assunto referente ao segundo bimestre da minha parte. Então, próxima segunda a gente já inicia com o conteúdo do terceiro bimestre a partir da próxima semana, dia 27. E aí o seguinte, a gente já vai pegar as outras facetas, a outra realidade vinculada ali ao mundo moderno. Certo? Então, a gente vai falar, a gente terminou com as reformas religiosas, certo? E aí a gente vai para cadê aqui? Eu vou confirmar, mas se eu não me engano a gente vai para Brasil Colônia. Eu estou sem o print aqui, mas aí eu vou confirmar e falo para vocês. Então, a gente viu ali todo mundo, toda essa realidade, até porque o Brasil não existia ainda como nação, não existia no sentido de não estar vinculado com os reinos europeus, consequentemente ficar ali meio escanteado politicamente. E a partir daí, quando vem o mundo moderno, é que a gente vai ver as grandes navegações, com as grandes navegações, aí a gente tem a chegada dos europeus no novo mundo. então, o Brasil, entre aspas, ele surge para a Europa a partir daí. Então, o que é que a gente viu e o que foi importante que a gente viu aqui nesse período? essa passagem da Idade Média para o mundo moderno, que foi muito que a gente viu um processo real de transformação, um renascimento das cidades, um renascimento do pensamento, um cientificismo da sociedade. Então, isso foi importante para ali para o estabelecimento desse período, tá bom? Então, pessoal, próxima semana eu aguardo vocês para a gente dar continuidade com o assunto, tá bom? Então, um abraço para vocês, uma ótima... Até o próximo.